Música Um preso custa mais de 3 mil reais ao estado e de acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil é o quarto maior país em população penitenciária com 607 mil presos. Por isso, na tentativa de diminuir as despesas públicas, foi apresentado ao Senado um projeto de lei que prevê a devolução desse valor aos cofres públicos. O texto prevê que aqueles detentos que tiverem condições deverão pagar as suas despesas dentro da penitenciária, já aqueles que não tiverem condições deverão trabalhar, ter alguma ocupação para dar conta dessas despesas. Diante desta proposta, fomos às ruas da cidade para saber o que a população acha deste projeto. Se eles tiverem condições para isso, eu creio que seria uma boa opção, né? Que nós pagarmos por eles é bem mais complicado, né? Eu acho que está certo. Porque eles já fizeram um crime aqui, eles vão ficar lá comendo e bebendo a custa do governo. Então eu acho que está certo eles pagarem lá, assim, trabalhar e pagar, assim. Mais do que correto. Por quê? Porque eles fazem arte aqui e nós temos que ficar pagando para eles. Então lá eles têm que trabalhar e manter eles.